E tem mais aqui pra dentro, tem mais aqui dentro aqui ó Tem mais aqui ó Tem mais lá dentro aí Ó tem mais lá dentro Tudo se mexendo É a bolsa Ele mama dentro da bolsa Ele mama dentro da bolsa Os bichinhos daqui a pouco vão morrer Vão morrer Mamando na teta da mãe lá Como é que ele sabe que é a natureza de Deus Sabe a tetinha dele lá Cada um com sua tetinha Eu tô tapando aqui pra proteger os bichinhos Pra esquentar ele Olha lá A tetinha do bichinho Tem mais lá dentro lá o rabinho Ele tá querendo sair Só tá mamando Esse aqui são os novos Esse aqui é o mais velho Tem um novo aqui na bolsa mamando escondido aqui Tá vendo É a natureza que deu Não adianta não Aí Sabe que vai morrer né Vai mas se eu soubesse eu botava pra lhe ver Aqui Olha que coisa linda Aqui Aqui Quem? Aí Ó Eu não amo mato Eu aproveito a natureza que deu Eu só como o peixe Mas quando vê o peixe tá soltando Tá gravando Não posso falar Ele ficou apavorado Fica se defendendo né Dos filhotes Agora eu fecho a perninha aqui pra abafar ela Para os filhotinhos ficarem quentes Ela tá quente ainda Ela tacou porque ela é Música Aí